Bom dia, turma! Tudo bem? Hoje nós vamos pra nossa aulinha de história, a última parte desse módulo, pra que nós possamos fazer a nossa avaliação, certo? Então, ficou só voltando um pedacinho, lá na página 119 nós vamos nas características de uma região mineradora. Então, vamos fazer a leitura. Nas regiões mineradoras, as atividades desenvolvidas, as relações de trabalho, as construções e até a organização do espaço eram diferentes das fazendas de produção de café e de cana. Então, nós trabalhamos que nessa época o que estava no auge era a região mineradora, eles iam atrás de pedras preciosas, então deixaram um pouquinho de lado essa parte da cana-de-açúcar, do café. Então, nós vamos perceber aqui que a realidade era outra, os aspectos eram diferentes, a organização também. Com a atividade a seguir, você terá uma ideia de como era uma cidade formada a partir da mineração. Então, observar a imagem. Número 1, a imagem a seguir retrata os grupos humanos e o cotidiano na região das minas. O cotidiano é o dia-a-dia. Observe as pessoas, os tipos físicos, suas vestimentas e as atividades que estão praticando. Perceba a distribuição do espaço e as características das variadas construções. Então, nós vamos lá na página 120 e página 121. Então, a prof não vai conseguir colocar as duas imagens aqui, mas vocês vão perceber aí na apostila que quando vocês abrem, olha, fica bem grande, né? Fica uma imagem maior. Então, ali nós vamos perceber que são os aspectos de uma região mineradora, como a prof já falou, e aqui embaixo nós estamos vendo várias pessoas. E só observando a vestimenta dessas pessoas, a gente pode perceber quais eram aquelas pessoas da elite, né? Aquelas pessoas que tinham muito poder aquisitivo, tinha muito dinheiro e aquelas pessoas que eram da camada mais pobre, que trabalhavam ali para os senhores. Então, a gente percebe aqui a vestimenta bem diferente. Naquela época, né? O usar o chapéu era uma maneira de mostrar status, né? Que a pessoa era uma pessoa poderosa. Então, a gente verifica aqui esse trânsito de pessoas aqui, certo? Podemos perceber também algumas construções. A gente verifica aqui que tem umas construções religiosas, né? As igrejas aqui no caso. Temos construções também, as moradias. Temos o comércio aqui, ó. Mercearia, quitanda, a pensão, né? Onde as pessoas pagavam para morar. Então, aqui é uma visão bem ampla ali do que era uma região mineradora, certo? Aqui também, nós vamos perceber, ó. Deixa eu tentar mudar aqui. Vamos lá na 121. Próximo do rio, a gente tá vendo um feitor também, olha. Certo? Aqui, por que eles estão trabalhando no rio? Eles estão procurando ouro. Então, o que que fazia aqui? Eles faziam, peneiravam, né? Essas pedras que tinham dentro desses rios. Então, eles passavam grande parte do tempo, ó, dentro da água. Então, era um trabalho muito difícil. Então, eles pegavam essas pedrinhas, colocavam na peneira, chacoalhava, chacoalhava. E ali, eles separavam, né? As pedrinhas para encontrar o ouro. Então, nós estamos vendo aqui que tem os feitores e tem os trabalhadores aqui, certo? Aí, lá na página 122, vocês vão precisar do anexo, ó. Agora, vá até o anexo e recorte as legendas que correspondem aos números que aparecem na imagem. Então, lá na imagem que nós estávamos observando, daquelas duas páginas, a gente percebe que tem numeração. Então, nós vamos recortar, né? Essas legendinhas lá do anexo e vocês vão procurar aqui, ó. De acordo com a numeração, vocês vão montar aqui, a prof vai ajudar, tá bom? Leia cada legenda e procure na imagem a cena correspondente. Anote a lápis, atrás não precisa nem anotar porque a prof vai ajudando vocês. Cole as legendas nos espaços a seguir. Então, aqui, número 1. A prof vai falando quais são, ok? Aqui na número 1. Então, lá na legendinha que vocês vão colocar aqui na número 1, é a seguinte. Quem não tem recortada, vai lá no anexo, procura a frase que a prof vai falar e coloca a número 1. Depois vocês recortam com mais calma e colem ali, tá bom? Mas quem já tiver recortado, é só ir colando. A legendinha é a seguinte, ó. Vamos prestar atenção aqui nessa imagem. Elite mineradora. Ostentava sua riqueza. Era formada por grandes proprietários de terras, médicos e advogados. Então, aqui na imagem 1, mostra ali a elite mineradora, que eram os donos dali da mineração. Então, seria a legenda 1, ok? Agora, aqui na número 2. Qual seria essa legendinha que nós vamos colar ali? Classe média mineira, formada por pequenos proprietários e comerciantes. Então, aqui, essa aqui é a diferença, ó. Essa aqui tem a elite e essa aqui é a classe média mineira. É aquelas pessoas que não tinham tanto dinheiro. Tinham apenas pequenas propriedades, né? E eram comerciantes também. Então, a gente percebe aqui, olha, que eles estão fazendo vendas aqui na rua. Então, essa aqui seria a legendinha número 2 que vocês vão colar lá. Na número 3, vamos procurar aqui. Aqui em cima, ó. Casas térreas, sem ornamentos e sem muito conforto. Ou seja, sem eira nem beira. Lembra que nós falamos? Habitadas pelos mais pobres. Então, seria a legendinha 3. Sem eira nem beira, né? Essas aqui não, essas aqui tem, né? Diferente. Na número 4, vamos lá na número 4. Olha aqui, ó. A legendinha é essa. Escravos libertos que muitas vezes atuavam como vendedores ambulantes. Então, tinham aqueles escravos, né? Que já tinham recebido aquela carta de alforria. Que é uma carta que dizia que a partir daquele momento ele não era escravo mais. Só que daí ele tinha que trabalhar. Então, aqui na número 4 retrata isso, tá? Então, são escravos libertos que muitas vezes atuavam como vendedores ambulantes. Vendiam produtos na rua. Na número 5 é essa aqui, ó. Aí é bem diferente daquela 3, ó. Solares, casarões com fachadas ricamente esculpidas, habitados por membros da elite, possuíam muitas portas e janelas. Às vezes, muitas sacadas também. Seus telhados eram dotados de eira, prolongado do telhado que protegia da chuva as paredes externas da casa. E a beira, ornamentos que decoravam a eira. Então, aqui, ó. Certo? Olha como é diferente aqui. Aqui era bem simples, né? Não tinha a eira nem a beira. Então, prosseguindo na número 6. Aqui em cima, ó. Qual seria a legendinha aí da número 6? Igrejas, certo? Então, a 6 vai representar aí as igrejas da imagem. Na número 7, aqui, ó. 7. Pensão. Então, a legendinha, casas de comércio e serviços tais como armazéns, pensões e tabernas, ok? Na número 8. Vamos ver se a gente encontra aqui, ó. No cantinho. Número 8. Escravizados que trabalhavam nas cidades, carregando liteiras para membros da elite ou transportando material de construção, por exemplo. E nas minas, em verdadeiras empresas de estação. De extração. Quando tira, né? O ouro. Ali, quando fala assim, é... Carregando liteiras, é esse aqui, ó. Isso aqui que são liteiras. Certo? Tá longe aqui, mas o 8 representa tudo isso. Ok? Aí, na 9. Tá nesse cantinho aqui. Sobrados moradias das pessoas de classe média. Eram espaçosos, mas não tinham o requinte dos solares. Tá? É bem diferente aqui dos solares. 10. Vamos ver a 10. Deve estar por aqui, né? Aqui, ó. 10. Feitores que vigiavam o trabalho dos escravos. Ok? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vão colar aqui as legendinhas que a prof acabou de ler pra vocês. Ok? Seguindo adiante. Os trabalhadores da região mineira. Agora, a prof vai lá na página... 123. Agora já tá no finalzinho. Nos primeiros anos da mineração, os indígenas eram a principal mão de obra usada na extração do ouro. Lembra que nós estudamos? Depois, passou a ser mais comum ver negros escravizados trabalhando nas minas. Para se ter uma ideia de como eles foram importantes na produção dessa riqueza, no ano de 1767, havia cerca de 120 mil trabalhadores na região de Minas Gerais. A maioria negros escravizados e ou forros. Ou seja, eles eram mais da metade da população, só trabalhando ali nas mineradoras. Então, ali, ó, quando fala forros, são aqueles escravizados que recebiam o quê? A carta de euforria, que não eram escravizados mais, tinham a sua liberdade. O trabalho na mineração não era fácil e, além disso, causava doenças. Os trabalhadores passavam horas com o corpo mergulhado na água, quando buscavam ouro de aluvião ou dentro dos túneis das minas. Então, não era só na água, como nós vimos aqui, ó, que eles tinham que peneirar, né? Eles tinham aqueles túneis também, então eles ficavam horas ali dentro. Por isso, muitos não sobreviviam, sejam por doenças respiratórias, seja por acidentes de trabalho, como afogamento ou soterramento. Quando despencava tudo ali, né? Então, quando eu falo assim de ouro de aluvião, foi o que a profe falou lá em cima pra vocês, ó. Ouro encontrado em água corrente, como as de rio. O metal aparece misturado com outros resíduos provenientes de erosão recente, como areia, argila, cascalho. Por isso que eles tinham que peneirar. E aqui é a nossa última leitura, leia o texto a seguir e faça o que se pede. Vocês vão perceber que tá sem título aqui, mas uma das atividades é que vocês criem o próprio título. Então, já presta atenção na leitura e já cria o título, ok? Lembrando que o título, letra maiúscula e não utilizamos o ponto final. Os escravos de Minas Gerais não realizavam apenas a extração do ouro. Alguns também trabalhavam no transporte, na construção de edifícios, pontes e chafariz. E no comércio ambulante, aqueles comerciantes que vendiam na rua. Atividades que eram praticadas por homens livres e pobres. Lembra que nós falamos que essa era uma das principais atividades e recebeu muita gente. Então, lá nós pudemos perceber que tinha as pessoas da elite, tinha as pessoas da classe média, trabalhadores. Então, muitas pessoas ali envolvidas na mineração. Muitos podiam trabalhar, poderiam trabalhar para pessoas que não fossem seus proprietários. Esse era o caso dos escravos de ganho. Então, o que é um escravo de ganho? Eles prestavam serviço a outros senhores, com a obrigação de entregar a maior parte do pagamento recebido a seu dono. Então, tinha a pessoa, o dono, e tinha ali o seu escravo. Então, aquele seu escravo, ele podia trabalhar para outra pessoa. Só que tudo que ele ganhava, ele tinha que dar a maior parte desse ganho para o seu dono. Então, aqui são os escravos de ganho que a gente fala. Alguns senhores alugavam seus escravos diretamente a indivíduos particulares ou a órgãos do governo, por tempo determinado para os mais diversos serviços. Então, eu tinha o meu escravo, eu alugava esse meu escravo para fazer esse tipo de trabalho. Olha só como era antigamente. Os negros de ganho, na maioria das vezes, não moravam com os seus senhores. Podiam circular mais livremente pelas ruas e, em alguns casos, conseguiam poupar a quantia necessária para a compra da alforria. Que eles podiam comprar também para obter essa liberdade. Então, eles trabalhavam e alguns conseguiam guardar esse dinheiro aí, juntavam o dinheiro para comprar essa carta, certo? Olha só como esse cenário é diferente. Nesse caso, os negros ali, naquela região mineradora, eles viviam livres. Então, nem sempre moravam com os seus senhores, viviam livres e podiam transitar pela cidade. Diferente daqueles que trabalhavam nas fazendas que nós vimos, né? Então, lá, eles moravam em senzalas que ficavam dentro da fazenda. E eles não poderiam sair dali de jeito nenhum. Então, é interessante observar que a carta de alforria era o documento oficial de liberdade dos escravos e podia ser comprada ou concedida gratuitamente pelos senhores. Então, tinha condições de comprar, era bem caro ou aquele senhor falava assim, não, eu vou te dar a carta e a partir de agora você é uma pessoa livre, ok? Aqui, nós vamos fazer juntos essas últimas atividades aqui. Então, lá na página 124, explique de que forma um escravizado poderia conseguir sua carta de alforria. Então, a gente acabou de falar, né? Ou aquele escravo de ganho, que ele trabalhava para outra pessoa e ele podia ir poupando, guardando, guardando e comprar a sua carta. Ou ele acabava recebendo isso do seu senhor, certo? Vamos colocar aqui, então. Cada um aí pode colocar da maneira que entendeu. A prof vai colocar uma sugestão aqui. Mas eu vou colocar bem completinho, tá bom? Então, aqui, ó. O e-mail... Da prestação... De serviço Para uma pessoa Que não Fosse Seu proprietário Sendo Escravo De ganho Uma parte Do que recebia Ia para Ia para Seu dono E a outra Ficava para ele Assim Ele Podia Podia Juntar Uma quantia E Comprar Sua Liberdade Certo? Grife as palavras Liberdade Não está falando de plantação de cana Nem de senzala Nem de casa grande Mas também cita O caso De escravos de aluguel Então seriam esses E na letra C Quais são as diferenças Entre as moradias dos escravos Nas fazendas Nas grandes fazendas de cana-de-açúcar E na região mineradora Então ali nós vimos a grande diferença Lá na região Que eles tinham que trabalhar Na agricultura Na cana-de-açúcar Eles moravam em senzalas Não podiam sair das fazendas E aqueles que trabalhavam Na região mineradora Nem sempre moravam Com os seus donos E eles podiam ali Circular livremente Então É isso que nós vamos colocar aqui Claro Cada um pode escrever Com o seu jeitinho Mas a prof Vai fazer uma respostinha Aqui completa Ok? Importante Fazer Estudar Essa última parte Pra ficar bem craque ali Pra avaliação Tá bom? Então eu vou separar aqui Grandes fazendas de açúcar Então vou colocar Esse tipo de trabalhador aqui Então moravam Em senzalas Nas fazendas E não podiam Sair Agora aqui eu vou colocar Regiões mineradoras Colocar embaixo Nem sempre Nem sempre Moravam Com os seus senhores E andavam E andavam Livremente Pelas ruas Certo? Então seria isso Aqui a prof Já mandou pra vocês O gabarito Pra fazerem a Correção Certo? Esse aqui é o número 3 Pessoal Vou deixar pra vocês Prepare-se Para a próxima aula Registrando em seu caderno As respostas Para as questões Abaixo Então aqui é pra próxima aula Letra A Pergunte para os adultos Que moram com você O que são impostos? Para que servem? O que acontece Quando não são pagos? Essa questão de impostos Nós trabalhamos no ano passado Letra B Procure no dicionário E anote em seu caderno O significado Das palavras Sonegação E contrabando Ok? E essa número 4 Aqui Estão pedindo pra vocês Releiem A página 123 Pensar num título Mas a prof já tinha falado Pra que vocês Prestassem atenção Pra fazer o título aqui Ok? Então seria isso A gente termina O nosso módulo Estudem bastante Pra avaliação Espero que vocês Já tenham se preparado Bastante E deixado apenas Essa última parte Aqui pra estudar Essa semana Tá bom? Um grande beijo pra vocês E até a próxima Um grande abraço